Não me conhece, eu sou o Johnny Assis e seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte rapaziada, hoje estou trazendo o vídeo de as 5 maneiras de como empinar com a bicicleta. E hoje eu trouxe a minha bicicleta aqui. Sem mais enrolação né rapaziada, fique com o vídeo aí, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like aqui abaixo E se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e ative as notificações Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança